O gigante sofreu feito a molesta, mas está de volta à Série A. Ganhe dinheiro se divertindo com os jogos da Cool One, a melhor plataforma de jogos online do momento. São jogos de fácil jogabilidade e com pagamentos rápidos. Na Cool One você também encontra diversos jogos ao vivo para você conquistar uma renda extra fazendo o que mais gosta. Faça logo seu cadastro e ganhe 100% de bônus no primeiro depósito e comece a lucrar agora mesmo. Na Cool One é jogar e ganhar. Ah, link na descrição. Eita que o gigante voltou. No sofrimento. Teve um pênalti aos dois minutos e ainda ficou com um a mais o jogo todinho. É, torcedor, o negócio foi sofrido com a gota, mas no final deu certo. O jogo começa mais agitado que festa de interior. E no primeiro lance de perigo, Figueiredo sobe mais alto que um boneco de Olinda. Peque chuta e o zagueirão como bode. Eita molesta, se o bode não foi o goleiro, então foi o que, Chico? Pênalti. Olha aí a defesaça que lascou o time todinho. Ei, Laiá. Agora tá aí o cara que cumpre a promessa. 68 anos de estrada. Tu é doido, João. Que 68? É 74. Agora quem vê o início do jogo achava que o Vasco tava mais tranquilo que pai de mulher feia. Mas tava era no sufoco. Arturo Vidal da Shopping recebe na esquerda, cruzamento, cabeçada e Thiago como um bode. Rapaz, outra defesa dessa o Batman não faz nem usando o cinto de utilidades. E o Vasco ainda faz mais um com o Raniel. Mas ele tava mais adiantado que o nariz de Luciano Huck. Ai dentro, bicho. Agora o lance mais arretado do jogo foi esse. Peck desembesta, dá por debaixo da saia do zagueiro. Tabela com o Luiz Henrique, mas Jefferson como um bode? Agora foi o goleiro mesmo, não foi outro zagueiro não. Senão o Ituano tava mais lascado ainda. Ah, pois pra mim esse gol perdido do Ituano foi pior. Rapaz, o Batman tá imoral, João. O homem tá pegando até emparelhamento de bluetooth. Aí foi o lance da expulsão de Andrei. Quase quebra a canela do homem. Eu acho que ele queria levar pra casa pra fazer uma sopa. Ei, Laiá. Só sei que depois disso só deu o Ituano o resto do jogo todinho. A torcida do Vasco não tinha mais nem dedo pra comer, se pelando de medo. Homem, pra cada ataque do Ituano era um ataque cardíaco. O time quando tava com um a mais parecia que tinha três a menos. Foi pressão até umas horas. E fim de papo. 1 a 0 e o gigante da colina volta a Série A. Agora é só festa pra comemorar e pensar em como vai gastar esse dinheiro do time do ano que vem. Esse dinheiro não dá pra comprar um mundial, não? Tu é doido, João. Senão o Parmeiras já tinha comprado uns quatro pra esfregar na cara dos antes. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e se cadastre na Kuan. A melhor plataforma de jogos online do momento. Link na descrição.